Pra quem quer aproveitar uma comida boa, não pode perder a sexta edição do Festival Gastronômico Floripa Gourmet, hein? O Paulo Miller vai mostrar um dos restaurantes participantes pra trazer pra gente aqui algumas dessas deliciosas opções. O Festival Gastronômico mais queridinho aqui da Grande Florianópolis começou, segue até o dia 16 de julho, são 15 restaurantes participando, um deles é o Tomato, onde a gente tá aqui com o João, o João que é o chefe responsável por preparar essas delícias aqui, um menu exclusivo preparado pro festival. Mas vamos falar um pouquinho do Tomato primeiro, né, João? Porque o Tomato é manezinho, começou na Lagoa da Conceição e ganhou o gosto aqui da população. Querendo ou não, tudo bem, Paulo? Bom dia. A gente tá com essa proposta da Tomato desde 2018, a gente começou no Tomato Coutina lá na Lagoa, passamos pro Campeche, a Tomato Forneria, que foi um sucesso, a pizza artesanal nossa feita. E depois de um tempo a gente adaptou, né, por questões de mercado, a nossa rede pasta e pizza. A gente hoje tá do Rita Maria, tamo no Spot Marketing, a gente tá no Jardim do Garden, no Passeio Sapiens agora com essa rede de franquia. E veio fazer essas delícias pra gente, participar do festival, né, dar uma cultura pra ele da gastronomia. Tamo seguindo. O que o chefe preparou então pro Floripa Gourmet? Vamos começar pela entrada? Vamos entrar. A gente faz uma suíte, né, fechada, né, temos a entrada, o prato principal e a sobremesa. De entrada a gente vai ter uma tostada caprese, que é um pão de fermentação natural, feito pela gente mesmo. Temos tomates frescos, um pesto de azeitona cítrico, que é feito na casa, e uma folhinha de manjericão. Uma entradinha mais leve, mais tranquila, pra começar uma refeição, que depois o nosso carro-chefe é o nosso carbonara, que é um espaguete à base de gema de ovos, bacon, finalizado com um pouquinho de pecorino romano. Tá bem bacana esse prato. E pra adoçar a vida depois, a gente vai ter o quê? A nossa mousse de chocolate. É a sobremesa mais vendida no tomato. Ela vai finalizada com um colis de frutas vermelhas e uma pralinê de amêndoas. Tá impecável o menu, vale muito a pena conhecer. Menu que tá disponível de segunda a quarta-feira em duas unidades, né, João? Isso, a gente vai ter em duas unidades, que é aqui no Rita Maria, o tomato do Ilhata, todo mundo já conhece, tá aqui faz tempo. E também a gente tem a unidade matriz lá no Spot Market, no Quárrego Grande. A gente vai estar com esse menu nessas duas unidades pra atender todo mundo lá. Menu exclusivo que leva assinatura do Chef João, disponível no Floripa Gourmet desse ano, mas tem data, tá? A gente não perde não o prazo, porque até o dia 16 de julho. Os menus exclusivos, eles têm um prato, um preço também, dos pratos, preço único, R$ 89,90. É só vim, se deliciar, e tu indica pra gente harmonizar esse prato. Querendo, nas duas casas a gente tem uma ótima carta de vinhos, excelente opções, branco, rosê, tinto, espumante. A gente vai ter condições bem bacanas pro pessoal. Aqui a gente harmonizou com um pinozinho, bem clássico, padrão. Vai combinar com um pouco dessa gordura do carbonara, o doce da mousse. Vai ficar uma coisa bem leve, bem harmonizada pra vocês. Sucesso aí no festival. Eu que agradeço, Paulo. O que é isso? Gente, olha só, quer conferir os restaurantes primeiro, antes de experimentar? Acessa lá, ndmais.com.br. Tem o projeto Floripa Gourmet. Tem todos os 15 restaurantes que estão participando dessa sexta edição. Um deles, o tomato com duas unidades, preço único da entrada, do prato principal e da sobremesa, R$ 89,90 até o dia 16 de julho. E no tomato, esse prato aqui, esse menu de segunda a quarta-feira. Voltamos com vocês aí no estúdio enquanto eu experimento. Se deu bem, Paulinho. Vai lá. E aí E aí E aí Vamos lá.